Eu sou Jesus, louvado seja Deus. 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 Eu sou Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu sou Jesus, louvado seja Deus. Eu sou Jesus, louvado seja Deus. Eu sou Jesus, louvado seja Deus. Amém. É aquele que sobra. Se vocês aqui hoje sabem que muitos foram multiplicados naqueles que se dizem Senhor, Senhor. Mas aquele que sobrar, tem que permanecer. Talvez o que remanescente é esse que vai ser salvo. Amém. 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 Música 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 Música